Quem gostou faz valor é o menino! Jogamos lá em cima! Alô! Você é o menino, você é o menino. Ele se imitiu a nossa separação Quem é que se cansou de mim Salto de jeito, você é meu Intimidade e perigo É o que diz todos nós A minha felicidade Se for como um ser Outro melhor do que eu Você não me contra Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer o que eu Eu quero ser de suas mãos E o seu ser de novo Eu quero voar pra você A força do meu amor A bolsa do meu amor A força do meu amor A força do meu amor A força do meu amor Quem tá apaixonando aí? A força do meu amor 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 A força do meu amor